A Universidade Nova de Lisboa, através da sua reitoria, abriu, em parceria com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, um gabinete de inserção profissional que teve a sua inauguração formal no dia 1 de outubro, pelas 12 horas, na residência Alfredo de Sousa, no campus de Campo Luíde. Sendo o único do género a funcionar em universidades portuguesas, este gabinete terá como principal finalidade a prestação de um relevante apoio à comunidade exterior à universidade, sobretudo à população residente nas proximidades do campus universitário de Campo Luíde. Este apoio, particularmente importante no presente momento de reação económica e de aumento das taxas de desemprego, destina-se a ampliar o alcance e o impacto das medidas de apoio ao emprego desenvolvidas pelo IFP. Em paralelo, o gabinete promoverá um conjunto de ações orientadas para a promoção da empregabilidade dos diplomados da UNL. E servirá de base à produção de informação atualizada sobre o percurso de inserção profissional dos seus graduados em qualquer das suas unidades orgânicas e ciclos de ensino. Este GIP tem como primeira grande finalidade apoiar e ajudar a tornar mais eficazes as políticas que há muitos são desenvolvidas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, cumprindo uma missão que é uma missão da própria universidade, que aliás está reconhecida nos seus estatutos logo no artigo número 1, uma missão de serviços prestados à comunidade, nomeadamente ao exterior e aqui em particular, dado que é esse o nosso território de abrangência à área da freguesia de Campo Lido. Estamos perante um investigador que está, como se costuma dizer, a arregaçar as mangas e está a ligar-se com a área que investiga. E eu acho que esse é um papel muito importante da universidade. Portanto, queria agradecer-lhe não só a disponibilidade, o empenho, a generosidade, a maneira como isto tudo foi mobilizado, é o seu mérito e acho que, é sobretudo o seu mérito, acho que é muito importante que seja. Depois, queria também acentuar que esta mobilização de recursos, a animadora, as relações com o Instituto de Emprego, a mobilização, o contacto já fez com as outras unidades que existem na universidade, me parece uma forma muito inteligente de juntar as várias competências que já existem. É outra coisa que é muito importante que comece a existir em Portugal, que cada vez que chega uma pessoa de novo, parte de tudo a estaca zero. Portanto, acho que é muito importante aproveitar os recursos e o mérito vai ser muito vosso. Não sei falar com o professor João Ságua e dizer, é muito importante que a universidade, nesta altura, dê um sinal para o exterior de que está, não só preocupada, como quer intervir. Portanto, isto tem a ver para mim, como disse muito bem, a universidade não serve só para dar os diplomas aos seus licenciados, mas tem uma responsabilidade social, nós temos uma responsabilidade social e é dentro da área. Eu colocaria esta iniciativa dentro da área da nossa responsabilidade social.